Entre as vias, a Diolinda Rodrigues vai ter um nó viário. Terá duas faixas de rodagem por sentido. Construção da rotunda e acessos complementares ao sistema viário. Uma estrada com um novo tecido que vai suportar o vai e vem de quem queira viajar, tanto de dentro para fora como de fora para dentro. Assim será mais fácil e mais rápido chegar até o novo aeroporto internacional de Luanda. Os ministros da construção e das finanças vieram ver de perto o andamento das obras. Aqui apenas estamos em um dos lotes, portanto o lote está mais avançado. Os três lotes totalizam 690 milhões de dólares. Uma parte está feita e quase tudo está bem alinhado. O prazo para a conclusão das obras está dentro dos limites. A obra começou praticamente no início deste ano e já está a quase 50% de execução. Ou seja, tudo indica que o cronograma vai ser cumprido. Também vamos empenhar-nos no sentido da regularização financeira da obra. pretende-se imprimir melhorias em todas as componentes da infraestrutura, desde a sinalização, piso, proteção, drenagem e escapatórias. Nós já temos mais de 50% das fundações feitas. Já temos um número considerável de pilares executados. Agora teremos então a questão das vigas e a questão do tabuleiro. Isso denota que não temos problemas, ultrapassados os constrangimentos normais das interferências, de que essas obras estão sob controle. Numa extensão de 25 quilómetros do eixo, estruturante da Estrada Nacional 230, estão em curso os trabalhos de reabilitação e ampliação. Nós estamos a tentar sensibilizar os intervenientes de que quanto mais cedo nós conseguimos entregar essas obras, menos transtornos nós vamos causar aos utentes da cidade de Luanda. A empreitada visa a melhoria da mobilidade rodoviária dos habitantes e facilitar os acessos com qualidade e segurança ao novo aeroporto internacional de Luanda.